Agora, primeiro ano, ainda com o livro didático em mãos, você vai abrir em Ciências na página 14, onde diz, o tempo passa. Acompanhe a leitura. Nós não vemos o tempo, mas sabemos que ele existe, porque à medida que ele passa, nós mudamos. Os outros seres vivos e as coisas ao nosso redor também mudam. Observe, olha a imagem deste filhote aqui. O filhote cresce e vai mudando. A semente germina e a nova planta cresce. O dia termina e a noite começa. No experimento que você criou lá no relógio de areia, Foi possível perceber a passagem do tempo, porque a areia passou de uma garrafa para outra. O tempo sempre passa na mesma velocidade, mas às vezes parece que não. Agora, presta atenção nessa história que eu vou colocar para vocês. O tempo não dá para pegar, ele foge sem parar. O tempo dá para contar, é só pegar um relógio e olhar. Mas isto não é o tempo, é só o tempo a passar. O tempo passa o tempo todo, passa sem parar. O tempo sempre vai para algum lugar. O tempo vai para o passado. O tempo é um bicho danado. O tempo da gente é agora, é o tempo presente, e a gente nem sente. O tempo presente vira passado. O tempo do depois é o futuro. O passado do futuro é o presente. Isso não tem furo. O tempo tem lugar no passado. Seu nome é lembrança. Todo mundo tem, até criança. O tempo que uma lembrança durar, é o tempo que a gente desejar. A lembrança mora dentro de nós. É algo muito estranho, que não tem tamanho. E por falar em lembrança, você lembra do começo da história? Vá, refresque a memória. Você viu, o tempo passou e tudo continuou. O tempo não para nem um minuto, nem um segundo. É assim que acontece no mundo. Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima! Continuando a nossa leitura. Quando passa pouco tempo e parece que foi muito, a gente diz que ele passou devagar. Ou demorou a passar. Quando passa muito e parece que foi pouco, a gente diz que ele passou rápido. Você já teve essa impressão? Que o tempo passou rápido ou devagar? Eu já. Agora, abra aqui na página 15. Formas de contar o tempo. Um dia não é igual ao outro. Às vezes chove, às vezes faz sol ou frio. Às vezes você conhece alguém ou aprende algo diferente. Você lembra o que comeu no almoço ontem? E o que fez na escola antes da pandemia? Você lembra? Quanto tempo falta para o seu aniversário? Existem diferentes formas de contar o tempo. Os dias, as semanas, os meses e os anos. Cada dia tem um nome diferente. Observe. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Quando contamos esses sete dias, um após o outro, temos uma semana. O mês é a outra forma de contar o tempo. Ao todo, são doze meses. Veja. Nosso ano tem doze meses. Vamos agora conhecer. Janeiro, fevereiro. Março, abril. Maio, junho, julho, agosto. Setembro, outubro. Novembro, dezembro. E feliz ano novo. Nosso ano tem doze meses. Vamos agora conhecer. Janeiro, fevereiro. Março, abril. Maio, junho, julho, agosto. Setembro, outubro. Novembro, dezembro. E feliz ano novo. Nosso ano tem doze meses. Vamos agora conhecer. Janeiro, fevereiro. Março, abril. Maio, junho, julho, agosto. Setembro, outubro. Novembro, dezembro. E feliz ano novo. Nosso ano tem doze meses. Vamos agora conhecer. Janeiro, fevereiro. Março, abril. Maio, junho, julho, agosto. Setembro, outubro. Novembro, dezembro. E feliz ano novo. Ano novo. E feliz ano novo. Ano novo. E feliz ano novo. Gostavam da música? Em que mês você nasceu? Há outros colegas ou outras pessoas da sua família que nasceram nesse mesmo mês? Depois que os doze meses se passam, dizemos que passou um ano. Você sabia? Você sabia? Entre os meses de junho e dezembro, os mares do Brasil recebem a visita das baleias jubartes. Você já viu uma baleia jubarte? Que chegam aqui para se reproduzirem. A gestação da baleia jubarte leva quase um ano e o filhote já nasce com quatro metros de comprimento. Olha que grande! Agora, primeiro ano, você vai abrir aqui na página 16, certo? Onde diz assim, ó. Nosso corpo muda lentamente com o passar do tempo. Vamos prestar atenção no crescimento das unhas. Você vai precisar de uma régua e de um lápis, ok? Como você vai fazer? Observe as unhas das suas mãos. Com a ajuda de um adulto, use a régua para medir o comprimento da unha do seu polegar. Anote a medida no quadro abaixo e faça um desenho para ilustrar. Primeiro, você vai anotar aqui, onde diz medida 1, o tamanho da sua unha e vai fazer o desenho aqui embaixo, certo? Depois, após uma semana, daqui a sete dias, você vai medir novamente a unha do seu polegar e anotar a medida. Agora, no quadradinho onde diz medida 2. Lembre-se de fazer o desenho. Depois, você vai responder as perguntas, mas somente daqui a sete dias você vai responder, ok? Compare os dois desenhos. Existe alguma diferença entre eles? Quais? Você pode anotar aí nesse espaço mesmo, aqui no espaçozinho da apostila, não precisa anotar em outro lugar. Que outras mudanças ocorrem no seu corpo com o passar das semanas, dos meses e dos anos? Certo? Você vai fazer essas perguntas, responder daqui a sete dias. Faça tudo com muito capricho. di a sete dias. Obrigado.